Música Olá, o Vida Vivida de hoje recebe uma escritora que sabe como ninguém conquistar o leitor de todas as idades. Ela já publicou mais de 100 livros no Brasil e em 17 países. Atualmente, ocupa a cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras. Aqui comigo, Ana Maria Machado. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Ana, como é ser considerada uma das melhores escritoras do Brasil? Eu gosto muito da ideia de que os leitores gostam de mim, estão lendo meus livros há muito tempo, e que eu estou recebendo prêmios, os críticos me premiam, então isso é bom, é uma coisa ótima. Isso é considerada uma das melhores do mundo, você recebeu um prêmio por isso, não foi? É, o prêmio Hans Christian Andersen, que é um prêmio internacional, que é dado a cada dois anos pelo conjunto de obra de um autor que escreva para crianças e jovens. Isso é uma alegria muito grande, é uma honra, é uma sensação de consagração, da gente não ter tentado fazer as coisas em vão, né? De estar tendo um reconhecimento. Acho que todo mundo merece reconhecimento pelo que faz. E eu sei que foi um privilégio eu ter tido a sorte de ter esse reconhecimento. Bom, Ana, conta pra gente um pouco dessa sua infância. Você é de Santa Tereza, mas você nasceu lá, viveu lá mesmo, como foi isso? Eu sou carioca de Santa Tereza, assim, vivi muitos anos lá na infância, e eu lembro do alto, assim, da janela dos fundos, ver a Baía de Guanabara lá embaixo, os barquinhos entrando e saindo, na época de São João, os balõezinhos, que eram poucos, e tinha tudo, assim, aquela noção das luzes se acendendo na cidade, a sensação de que a cidade era realmente a vista da minha janela. Isso foi uma coisa que me marcou muito pra sempre, eu trago dentro de mim isso. E lá você vivia com quem? Com seus pais? Com meus pais, eu sou a mais velha, nós somos nove irmãos, e então, num primeiro momento, eu era sozinha, depois nasce um neném, depois nasce outro. Depois, nós fomos morar em Buenos Aires, porque meu pai foi removido pra lá, foi trabalhar, enfim, e nós ficamos dois anos em Buenos Aires, eu fui escola lá, eu aprendi espanhol muito cedo por causa disso, e fui bilingue desde muito cedo. Depois, voltamos, eu já tinha dez anos, nove pra dez anos, e fomos morar em Ipanema, que foi onde eu morei a vida toda depois, até casar, enfim. Mas seus avós, eles viviam em Manguinhos, no Espírito Santo? Meus avós paternos viviam em Petrópolis, meus avós maternos em Manguinhos, em Vitória, e nós passávamos as férias em Manguinhos, que era uma praia perto, no Espírito Santo. E isso me marcou muito, porque nós passávamos o verão inteiro, aí vinham meus tios, vinham com os filhos, então era aquele monte de primo na mesma casa, e era uma casa na beira do mar, com quintal, com pomar, enfim, uma vida da roça, não tinha luz elétrica, a gente jantava cedo, dormia cedo, ficava em volta da fogueira de noite, conversando, ouvindo história, minha avó contava história, minhas tias contavam história, minha mãe contava história, isso me marcou muito. E os seus livros, eles retratam bastante essa época, essa experiência? Tem sempre alguns deles que retratam isso, quer dizer, os meus livros retratam a soma de experiências que eu vivi, é uma soma, como cada vida, cada vida é única, tem uma experiência própria, a minha tem essa conjugação muito grande de uma vivência da roça muito intensa, e uma vivência cosmopolita muito intensa, eu viajei muito, eu depois fui pro exílio, eu morei fora, eu, enfim, falo diversas línguas, então tem uma coisa assim que é muito cosmopolita, muito aberta pro mundo, e outra que é onde eu me recolho, vou pro Manguinhos, até hoje tenho casa lá, fico lá, já morei lá algumas vezes, depois de adulto, de vez em quando voltar e ficar um pouco, então essa oscilação, esse pêndulo, eu tenho sempre. Agora Ana, me conta uma coisa, quando você voltou então pro Rio de Buenos Aires, você fez faculdade de Geografia? Quando eu fui fazer faculdade, eu escolhi um vestibular que não tivesse latim nem matemática, porque eram matérias que eu detestava, então eu fui estudar Geografia, nesse tempo era Geografia História ainda, e era uma ênfase na política, Geografia Humana, Geografia Econômica, e era o que eu tava querendo, mas passei um ano fazendo levantamento topográfico, mapa, estudando meteorologia, e achei que não era isso que eu queria, então parei, tranquei matrícula, fiz outro vestibular, aí pra letras, com latim, meu primeiro emprego foi como professora de latim pra pagar a língua. E nessa época então você já trabalhava como professora de latim e de outras línguas também? De francês. E nessa época então, como foi que surgiu essa sua paixão pela pintura? Não, eu acho que eu gostava de desenhar, descobri um dia, fui indo, não foi assim, surgiu uma paixão, não, eu quis aprender. Então eu fui pra Escolinha de Arte do Brasil com Augusto Rodrigues, e fui pra escola, pro Ateliê Livre do Museu de Arte Moderna, onde eu fui aluna de Aluísio Carvão, Ivan Serpa, Tereza Nicolau, eram grandes pintores, e foram pessoas que abriram minha cabeça completamente. Aí eu comecei a pintar, participar de salões, bienais, exposições coletivas, depois fiz exposição individual, e eu achava que ia ser pintora. Eu achava que tava fazendo faculdade de letras só pra eventualmente poder garantir uma sobrevivência se eu precisasse dando aula, mas porque eu ia mesmo ser a pintora. E o que você pintava? Abstrato? O que você gostava? Pintei abstrato, era... Pintei muito abstrato, acho que foi a coisa mais forte que eu fiz. Depois fui voltando a figura um pouco, pintando marinhas, mas de uma forma no limite do abstrato, seja de um modo mais impressionista, assim, interessada no reflexo do barco na água, ou então uma coisa mais gráfica, com movimento de mastros, linhas, cabos, enfim, linhas de quilha, essas coisas. E, enfim, só muito recentemente é que eu assumi mesmo uma figura de modo mais forte, pintando claramente marinhas, mais paisagens, assim, mas eu fiz todo esse processo. E hoje em dia você faria uma exposição? Você faz exposições? Não, exposição não, mas eu continuo tentando. Bom, Ana, nós vamos para o intervalo, mas o Vida Vivida volta já. O Vida Vivida está de volta conversando com a escritora Ana Maria Machado. Ana, temos uma perguntinha de um telespectador. Conta pra gente, como é que foi a época da ditadura aqui no Brasil, quando você foi presa? Bom, eu fui presa pela Marinha, pelo Senemar, fui levada para o Arsenal do Marinha. Fiquei muito pouco tempo, não fiquei muito tempo presa. Depois fui solta. Não apanhei, não fui torturada. Eu vi gente chegando, sendo jogada no chão de onde eu estava, que tinha passado por tortura, mas eu, pessoalmente, não fui. E logo depois disso, então, você foi para a Europa? Aí depois eu saí porque, por uma série de coisas, os advogados olharam meu depoimento, o tipo de pergunta que tinha sido feita, enfim, e chegaram à conclusão de que eu tinha sido solta imediatamente como isca. Porque era óbvio que as minhas respostas não tinham satisfeito ao que estavam querendo saber e, com toda certeza, a repressão sabia que eu ia contactar pessoas, ou ia ser contactadas e ia levar alguém. Então, eles começaram, quer dizer, nós em casa, meus advogados e a família, meu pai, que era um político experiente, etc., começamos a ver que realmente eu estava sendo vigiada e até mesmo eu dava aula na faculdade e alguns alunos, um dos alunos, numa das turmas, mas, evidentemente, era da polícia e começou a ir atrás de mim e estar sempre ali. E a gente achou que isso podia ser perigoso para outras pessoas, porque, eventualmente, uma pessoa que eu cruzasse na rua e viesse falar comigo passava a estar em perigo. E, então, eles acharam que era melhor eu sair um tempo para mudar as circunstâncias. Eu fui para a Europa, viajei num navio cargueiro, que foi o que apareceu, desmanchei a casa em 24 horas. Foi assim? E fui. Mas aí, cheguei lá, eu estava aqui, estava inscrita na UFRJ para fazer o doutorado, já tinha começado, então eu levei meus papéis, levei as fichas do trabalho que eu tinha começado a fazer para a minha tese, e lá procurei professores que pudessem me orientar. Então, eu fui em Paris e falei com Roland Barthes, que era um professor muito famoso, muito respeitado nessa ocasião, que se entusiasmou pelo tema da minha tese e quis que eu fizesse com ele. Então, eu fiquei três anos trabalhando com ele lá. E nessa época, além de fazer o doutorado, você trabalhava? Claro, tinha que sustentar. E como foi que você conseguiu trabalho lá fora? O que você fazia? Eu trabalhei na imprensa, eu trabalhei na revista L. Fazia o que lá? Tudo, redação. A primeira matéria que eu fiz, sobre as áreas verdes de Paris, foi sobre as áreas verdes de Paris, proporção de árvores para os habitantes e não sei o que. Fazia de tudo. Depois fiquei fazendo especialmente matéria de comportamento, dentro da revista L. Depois fui trabalhar também, eu fazia um bico numa biblioteca, fazendo pesquisa sobre a América Latina para uma instituição, que era um comitê contra a fome pelo desenvolvimento, que era uma instituição de solidariedade com a América Latina. Eu fazia pesquisa para eles. E depois fui dar aula na Sorbonne, porque chegou lá, a Paris, o meu professor, o professor Celso Cunha, que tinha sido um dos meus professores aqui na UFRJ, ele soube que eu estava lá, me procurou e pediu para eu ficar como assistente dele. E foi ótimo, porque eu fui trabalhar dentro da minha área, realmente. Então, trabalhei lá. Depois de algum tempo, nós mudamos para Londres, porque o meu marido era médico e conseguiu um bom trabalho em Londres. Estava muito difícil para ele em Paris. Então, nós fomos para lá e eu fiquei vindo uma vez por mês para ter uma entrevista com o Barta e discutir a minha tese, mas passei a morar e trabalhar em Londres. E nessa época você já era casada e já tinha um filho? Tinha um quando eu fui. O Pedro nasceu em Paris e eu fui para Londres com ele pequenininho. São dois filhos. Dois filhos. E aí, em Londres, eu fui trabalhar na BBC, enfim, também dentro de imprensa. Quer dizer, na verdade, eu quando saí, eu dava aula na universidade aqui e tinha feito a imprensa um pouco como um bico. Eu tinha trabalhado na... uma coisa secundária. Trabalhava no Correio da Manhã, mas o fundamental para mim era dar aula, seguir uma carreira em letras. E no exterior eu mudei isso, porque, entre outras coisas, eu perdi o emprego aqui. Então, eu virei jornalista mesmo. Tanto que quando eu voltei, fui trabalhar no Jornal do Brasil, dirigir o jornalismo da Rádio Jornal do Brasil durante sete anos. Enfim, aí eu realmente virei jornalista na volta e saí da universidade. Ana, você teve vários amigos nessa época. Tem alguém querendo falar com você. Vamos dar uma olhada? Ana querida, salve. Que bom saber que você está sendo homenageada. E você merece muito, mas muito mesmo. Eu só posso te dizer a alegria que eu tenho de ser seu amigo e, sobretudo, de ter publicado os seus livros, que me deram tanta alegria e influenciaram tantos outros autores e foram tão gostosamente lidos por tantas crianças. Você não faz ideia que, desde os começos com o Raul, que foi um livro clássico, até o Bizabia, que também é um livro fantástico, super premiado. Todos esses livros eu tive a alegria, profunda alegria, de publicar e de conviver com você, que me ajudou tanto, tanto, na formação do catálogo da Salamandra. E eu sou muito grato a você, não esqueço nunca disso. Te desejo tudo de bom e um grande beijo. Bom, na verdade, eu é que sou muito grata ao Geraldo Jordão e à Salamandra toda por terem me editado. Ele contou tão lindamente aí, que ele editou o Raul da Ferruja Azul, que foi o meu primeiro livro. O que ele não contou é que sete editores tinham rejeitado esse livro antes. Porque ninguém tinha coragem de editar um livro que, evidentemente, estava cutucando a ditadura com vara curta. E aí ele foi lá e pegou, peitou isso e publicou o livro. E aí ganhou o prêmio de melhor livro do ano, foi tudo, já virou filme. Enfim, o Raul tem uma trajetória linda, é um livro amado pelas crianças, pelos leitores. E ajudou muito, tanto ao Geraldo como a mim, quer dizer, numa consolidação dessa escolha de livros de qualidade para crianças. Mas foi um ato de coragem dele também. E Ana, então conta pra gente, depois que você trabalhou na BBC em Londres, que você fazia o que exatamente? Era repórter também? Era na área jornalística? Eu produzi programas, né? Era na área jornalística. Então, eu tinha programas pelos quais eu era responsável. Eu tinha um programa que era semanal, que era sobre arte e cultura em Londres, um roteiro artístico e cultural do que estava acontecendo em Londres para transmitir para o Brasil. E tinha, em escala, revezando com outros produtores, mas pelo menos duas vezes por semana eu fazia isso, um programa de notícias. Em que, naquele dia, então, eu tinha que fazer tudo, organizar todo o programa, apresentar, ler, era locutora, tinha isso também. E, como eu sabia que, por revezamento, pela escala, logo em seguida ia ter outra coisa para fazer também, então a gente tinha sempre uma pauta própria de assuntos, de pessoas que eu ia entrevistar. Cada um tinha o seu, né? Então, a gente tinha, sempre chegava para as notícias do dia, mas tinha sempre uma matéria mais revista, que podia ser guardada de um dia para o outro, para ajudar a fazer. E, nessa época, você não parou de escrever? Não, nunca parei de escrever. Nunca parei de escrever. Eu, quando fui para o exílio, eu já estava fazendo para a revista Recreio as primeiras histórias que foram sair depois, no ano 70, no ano de 1970, mas eu já estava escrevendo desde 69, nós estávamos fazendo o número zero. E, depois, enquanto eu estive lá, eu continuei escrevendo para a revista Recreio e estava fazendo minha tese com o Barthes, que acabou sendo o meu primeiro livro publicado, que não foi para criança, foi para adulto, foi essa tese. Um livro que chama O Recado do Nome, e é um estudo sobre Guimarães Rosa, sobre a obra de Guimarães Rosa. E, já de volta ao Brasil, em 78, eu já tinha publicado algumas das histórias de Recreio, já tinham virado o livro, já estavam sendo vendidos como livro, etc. Mas, em 78, eu vi uma convocação para um concurso de literatura infantil, em Minas. E era com pseudônimo, mandava sem me identificar, nem nada. Eu, nesse tempo, era jornalista, escrevia no Jornal Brasil, tinha tudo, mas mandei. E aí, ganhei o concurso, foi o Prêmio João de Barro, que eu ganhei com História Meu Contrário. E, nesse momento, então, foi a minha descoberta, digamos assim. Vários editores vieram me procurar, para ver se eu tinha outros textos infantis que eu pudesse escrever. Eu tinha duas gavetas cheias. Aí, eu fui desovando aqueles textos. Bom, Ana, vamos para o intervalo. E, na volta, a gente continua falando sobre os livros de Ana Maria Machado. Não saia daí! Estamos de volta com o último bloco, conversando com a escritora Ana Maria Machado. Ana, então, vamos continuar falando sobre essa sua gaveta de livros, de histórias. Então, você estava cheia de histórias e começou a publicar essas histórias quando voltou ao Brasil. Isso. E aí, eu publiquei várias no ano de 79. Por exemplo, foram, não sei, acho que umas 10, uns 10 livros. Seguidos. Não sei, nunca contei em editoras diferentes e tudo. Inclusive, o Raul da Ferruja Azul, que foi publicado pela Salamandra e que o Geraldo falou aqui. Mas, enfim. E aí, fiquei atenta a concursos. Então, apareciam concursos. Quando eram para originais inéditos, sem identificar quem era o autor, eu mandava. Você não se identificava, sempre sob pseudônimo. Porque é como os concursos pediam. Concurso para original inédito, você manda e não diz de quem é. Então, é uma maneira ótima do escritor testar para ver se ele é aceito ou rejeitado, sem que ninguém saiba quem ele é. E você foi muito bem aceita. E aí, eu fui e ganhei vários concursos desses, com Bisabia Bisabel, com outros, enfim. E, então, a maioria dos meus prêmios foi assim. Foi prêmio que não envolve dinheiro. Ganhei um testão, ganhava só a honra e prêmios sem saberem quem eu sou. Porque, a partir do momento que começa a saber, começou muito a ter uma reação, dizendo, não, ela já ganhou coisa demais, vamos dar chance para outras. E aí, eu parei de ganhar qualquer coisa. A não ser esses internacionais, assim. Mas, de qualquer modo, nessa ocasião, também, eu mandei para Cuba, para o prêmio Caça de las Américas, eu mandei um livro chamado De Olho nas Penas, o que foi uma ousadia absoluta, porque eu mandei um livro infantil para concorrer com o livro de adulto. Incrível. O problema... Todo o projeto era de livro para adulto, e não previa infantil. E eu achei que tinha que acabar com essa distinção. E mandei e ganhei. E num júri que tinha Antônio Cândido presidindo, João Baldo. Então, era só, assim, um júri de altíssimo nível. E isso chamou muito a atenção para a minha obra. Agora, Ana, conta uma curiosidade para a gente. Nessa época, você decidiu ter uma livraria? Conta essa história. É, eu estava pensando em largar jornalismo, que estava tomando muito meu tempo. Então, comecei a me organizar para isso e abri uma livraria infantil, junto com duas sócias, que é a Malas Artes, no Shopping na Casa. Hoje, eu não estou mais lá, mas durante 18 anos, foi uma livraria que eu administrei, que teve a minha cara. Então, eu abri uma livraria que foi a primeira livraria exclusivamente infantil do Brasil. Ana, a gente tem uma pergunta de um telespectador. Vamos ver? Oi, Ana, tudo bem? Eu gostaria de saber se você tem preferência por algum escritor ou escritora. Ah, não. Eu gosto de livro bom, em geral. Cada dia, um. Cada hora, um. Eu leio mais de um ao mesmo tempo. Eu gosto de qualidade, mas eu não tenho preferência por um ou uma, assim, especial. E tem algum que te inspirou? Todos os que eu li, né? É difícil a gente falar isso. Eu sei, assim, eu tive uma admiração enorme, tenho até hoje, quando releio, por Albert Camus, por exemplo. Foi um autor que me marcou muito como pessoa. Mas eu não sei se o que eu escrevo tem a ver com ele. Outro autor que eu sempre admirei muito. Aí, no ofício, como sabe escrever bem. Enfim, essa de Queiroz, Machado de Assis, Ernest Hemingway. São autores diferentes e que eu leio com imenso prazer. Mas não vejo no que eu escrevo nada deles. E você lê tudo ao mesmo tempo? Vários ao mesmo tempo? Vários livros ao mesmo tempo? Às vezes não, às vezes sim. Leitura é um espaço de muita liberdade pra mim. Eu faço o que eu tenho vontade. Largo no meio, paro se não quero. É uma coisa... E releio. Releio muito, cada vez releio mais. Nessa época, então, na Volta ao Brasil, você escreveu muitos livros infantis. Publicou muitos livros infantis. Mas também publicou vários adultos. Isso. Livros para adultos. Romances para adultos. Eu parti mais ou menos de... Eu publiquei o meu primeiro para adultos em 76, né? Que foi o primeiro, aquele sobre Guimarães Rosas. Depois, em 78, eu já estava escrevendo romance para adultos. Alice e Ulisses. Que eu só fui publicar em 83. Mas eu levei 5 anos trabalhando nele, em versões diferentes e tudo. Depois, mais 5 anos para publicar Tropical Sol da Liberdade. Que é um romance sobre a ditadura, sobre o exílio, sobre a luta armada. Todas essas coisas. Depois, enfim, fiz Canteros de Saturno, que saiu em 91. Que é um romance sobre o tempo. Sobre os efeitos do tempo nas relações entre as pessoas. Tendo ao fundo o pano de fundo histórico da campanha pelas diretas. Depois, fiz Aos Quatro Ventos, O Mar Nunca Transborda, A Audácia Dessa Mulher, Para Sempre, Palavra de Honra. Quer dizer, eu tenho vários outros romances. E fui fazendo livros de ensaios também, paralelamente. Estou com vários livros de ensaios literários e sobre política. Então, eu sempre escrevo para adulto e para criança, meio paralelo, assim. E, nessa época, você teve sua terceira filha, não é isso? É, a Luísa nasceu em 83, no mesmo ano que eu publiquei o primeiro romance. E você lia muito para os seus filhos? Sempre, sempre li muito para eles. Sempre, sempre lia. Meus pais leram para mim e eu sempre li muito para os meus filhos. Você lia os seus livros ou você? Tudo. Lia os meus livros e lia outros. De outros autores brasileiros e de autores estrangeiros. Então, Ana, vamos acompanhar um depoimento? Bom, eu acho que todo mundo deveria ter direito de ter uma mãe que nem a minha, Ana Maria Machado. Ela dá muita informação para a gente na nossa educação, na nossa criação. Das coisas que eu mais me lembro, assim, com carinho, foi uma vez que a gente esteve visitando o Museu National Gallery em Londres. É uma visita, assim, a quantidade de coisas diferentes, visões diferentes que ela deu sobre os quadros, sobre o que tem por trás de cada artista. Realmente é um valor inestimável que eu acho que todo mundo deveria ter direito. Eu torço para que os meus filhos tenham a chance de visitar um museu desse com a avó deles. Que ela continue escrevendo os livros dela e dando esse pouquinho de sabedoria que ela tem para distribuir para todo mundo. Então, Ana, esse é o seu filho Rodrigo e ele é o mais velho dos três. Esse é o Rodrigo, o mais velho dos três. E é engraçado ele dizer isso porque ainda a semana passada, ou retrasada, eu quis levar os filhos dele, meus netos, Henrique e Isadora, para ver a exposição de Leonardo da Vinci que está passando aqui. E o Rodrigo já tinha levado, já tinha mostrado tudo a eles. Então, ele diz que gostaria que fosse comigo, mas ele está levando antes. Mas você tem mais netos? Não, só tenho esses dois. E a Luísa e o Pedro? A Luísa e o Pedro não têm filhos. Mas eles moram aqui também? O que eles fazem? No momento, os dois estão morando em Londres. A Luísa é designer, está fazendo uma pós-graduação lá. E o Pedro é dançarino e mora lá há 17 anos. Aliás, no momento, ele dirige uma companhia de dança em Londres, que é uma companhia de dança integrada, que se chama Can Do Call. A companhia dos que podem fazer. Ou seja, eles juntam, numa mesma pesquisa coreográfica, bailarinos que são portadores de deficiências, com outros que não são. E é um trabalho absolutamente maravilhoso. Eu me orgulho muito do que o Pedro está fazendo isso. Ana, eu sei que o tempo do programa é muito pouco para te homenagear. Você merece uma homenagem enorme, devido à sua carreira e a tudo que você já conquistou. Mas eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão nos vendo, para os telespectadores e para os seus leitores também. Leio muito. Eu acho que vale a pena ler. A gente encontra em livro uma infinidade de amigos, de situações, de exercícios para a vida, para aumentar a musculatura, para dar mais fôlego. Então, vale a pena ler. Ana, muito obrigada pela sua presença. Foi uma honra tê-la aqui no programa. E o Vida Vivida fica por aqui. Se você quiser entrar em contato com o nosso programa, envia um e-mail para tvuniversidadetambémcomc.br E até o próximo programa. E o Vida Vivida fica por aqui. E o Vida Vivida fica por aqui.